Vamos fazer mais agradecimento? Vamos fazer mais agradecimento A gente tá correndo A gente tá correndo A gente tá A gente tá Tubaína Agradecer ao Doutor Joy Cadê o Doutor Joy? Tiogo Vilela Aqui Cadê o Doutor Doutor Joy? Iplanet Hã? Não saiu ninguém Tô esperando o comentário Iplanet Assistente de celular Tá por aí também? Se tiver Por favor vem pro palco O Samuel Sideral da Santa Casa tá aí Vem pra cá Samuel Vou chamar o produtor Alexandre Haddad Do filme Rogério Vem pra cá Alexandre Haddad A bandinha quer falar um pouquinho Com a Doutora Jane A Doutora Jane também Cadê a Doutora Jane? Vamos voltar aqui no palco Pra falar um pouquinho Pra gente do trabalho Só a Haddad subiu, né? Só a Haddad Os outros já Vão tudo embora Oi, Valdinha Voltou? Ela voltou Ela vai apresentar o trabalho Tá bom Que a Doutora Jane Fica aqui Vem a Haddad Aqui pro meio A câmera Abaixa A Doutora Jane também voltou Pode falar Então põe o microfone Pra Doutora Jane falar E depois o Haddad Vai dar aquela palavrinha Vou falar Eu, em primeiro lugar Eu quero agradecer Essa grande advogada Porque eu acho Que não é só ser uma advogada E sim abraçar a causa Participar de tudo Do começo, meio e fim Então hoje eu quero te agradecer Por tudo que você fez Na nossa família Tá? E por essa profissão maravilhosa E não só a profissão Aonde ela abraça a causa E mergulha de corpo e alma Como se fosse a própria família dela Ela compra a dor do cliente Então gratidão por tudo Aplausos 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 Quero agradecer A Vandinha E a todos que estão aqui Eu acho que a gente tem que Sempre ter em mente Igualdade Liberdade E pluralidade E aqui acho que ninguém Tá pra julgar ninguém Mas sim pra poder Levar a frente E poder representá-los Então ser advogada é isso É representar Falar por vocês E eu tô sempre disponível Pra falar pelos meus clientes Muito obrigada Adácio, por favor Então, eu não tenho humor Eu só tenho a agradecer O Anderson A Sil Que foi na nossa estreia No Itaú Cultural Quando o Anderson Entrou em contato comigo Eu tava no Rio Gravando, né Anderson Eu, a Jane Falei, vamos Ele que me ajudou A trazer a Jane Daqui hoje Amanhã Acabei de ficar sabendo Estamos ganhando O quinto prêmio Do filme da Rogera Em Floripa Já ganhamos quatro Então tá uma loucura Tudo Hoje aqui eu tô cercado Do meio de pessoas Que amam tanto Que eu não vou citar nomes Lucas Que sempre me dão a Rogera Cintou 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 Lucas Olá, olá Tantas pessoas Sabe Então Eu só tenho a agradecer E aqui Foi a última vez No palco do Papo Mix Que eu trouxe a Rogera Do Rio de Janeiro Pro ano E vamos aplaudir Essa nossa dita das divas Muito obrigado De saudade Té Obrigado, Tati O prêmio Oi, já Livrou? Ah, já tá com ele Ah, já tá Olha Obrigado, Tati 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 Legenda Adriana Zanotto